Fala aí, laçados do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Cruzeiro ter colocado aí o Thiago Nunes entre as opções pro cargo de treinador pro restante aí da temporada 2021, né? A diretora cruzeirense, ela colocou aí o ex-técnico do Corinthians e do Grêmio agora como uma opção no mercado da bola, né? E ele ainda não foi procurado e é o predileto do presidente Sérgio Santos Rodrigues, né? Então, assim, como uma coisa assim pra gente adiantar, o Cruzeiro ainda não procurou nenhum treinador e a gente vai falar sobre isso num vídeo que vai sair mais tarde, viu? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, né? Porque talvez, tipo, quando você estiver assistindo o vídeo já tenha até saído, né? Uma hora de diferença entre os dois vídeos aí, né? Mais uma coisa de agora que a gente pode falar é que o Thiago Nunes é mais um que tá aí no radar do Cruzeiro, né? Que tá valendo alguns nomes pra começar a procurá-los, né? A partir do início desta semana. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se você ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Então, deixa aí nos comentários também qual nome você acha que seria o ideal pra assumir o Cruzeiro neste momento. Qual o nome que você gostaria que o Cruzeiro buscasse, que ele procurasse? Se você se agrada de alguns desses nomes que a gente tá falando, né? Durante a semana aí, como Dorival Júnior, Vandeleiro Chamburgo e agora o próprio Thiago Nunes. Se você acha que são nomes que agradariam a nossa própria equipe, que nos ajudariam aí nesta temporada, né? Então, agora bora falar aí sobre o cabuloso que passou aí sábado e domingo, esse fim de semana, né? Meio que avaliando alguns nomes pra começar a buscá-los no mercado da bola pra serem aí o novo técnico da Raposa, né? E a diretoria, ela já tá avaliando alguns nomes mais experientes, outros jogadores, outros treinadores, perdão, mais jovens também, que não são tão rodados assim, mas que são qualificados, né? Ele tem aí Dorival Júnior, Rogério Senna e Vandeleiro Chamburgo, o próprio Thiago Nunes, que agora também está na mira do Cruzeiro, né? Ele ainda não foi procurado pela Cúpula Celeste, conforme apurado aí pelo Super FC, mas é outro que entrou no radar, né? Ele é o nome predileto do presidente Sérgio Santos Rodrigues, enquanto o Pedro Lourenço, que é o principal patrocinador e conselheiro do clube, gostaria de contratar o Vandeleiro Chamburgo, que acha que ele é um cara assim, com mais experiência, né? Mais rodado, que pode nos ajudar da melhor forma possível, né? E neste momento o Thiago Nunes, ele descarta uma mudança para o Cruzeiro, especialmente pela situação do clube hoje, né? A Raposa tá impedida de contratar jogadores, por causa de duas punições na FIFA, envolvendo ali as contratações do Arrascaeta e do Riascos, né? Em 2015, e o técnico ainda se preocupa muito com a situação financeira em relação ao pagamento de salários, né? O Cruzeiro, ele tem algumas pendências com o elenco, desde outubro de 2020, e se desdobra pra quitar dívidas, né? Então, eu lembro aqui uma vez que no ano passado o Cruzeiro, se não me engano, procurou o próprio Thiago Nunes também, e ele não quis vir, né? Então, pra mim, ele é um nome aí que tá bem afastado, bem longe, por mais que o presidente goste aí dele e tudo mais, né? Eu acho que ele é o que menos tem chance de vir, sinceramente. Eu acho que até o Rogério Senna tem mais chance de vir do que o próprio Thiago Nunes, que é um cara, assim, que precisa muito por essa eficiência financeira, né? Sempre consegue bons trabalhos nessa questão, como no Atlético Paranaense, que ele foi bem, no Corinthians ele foi mal, no Grêmio ele foi mal, então eu acho que não seria o nome ideal pra nós, pelos trabalhos recentes dele, né? Ele fez aí bons trabalhos, o último foi em 2019, se eu não me engano, ou 2018, né? Então, tipo, faz alguns anos, já que ele não vem conseguindo demonstrar isso no mercado, e não é um treinador que tá sempre sendo muito requisitado, é um cara que sobra muito de canto. Então, se eu fosse Cruzeiro, eu iria na do Pedro Lourenço, porque eu estaria um cara mais experiente, até porque é o Pedro Lourenço que vai ajudar na parte financeira, né? Então, o Cruzeiro não pode ficar muito aqui escolhendo, não, vai no que ele quiser ir, né? E é claro, né? Um nome, assim, igual Wanderlei do Xemburgo, se o cara vai te oferecer pra trazer, pra te ajudar a contratar, mano, é pra ontem, sabe? O Wanderlei do Xemburgo, o Dorival Júnior, eu acho que é pra ontem, você tem que abraçar essa ideia. Mas, vamos aguardar aí os desdobramentos das negociações que devem aí se intensificar nesta segunda-feira, pro Cruzeiro já que tem a ideia de colocar o seu novo comandante no banco de reservas contra o Brusque no sábado, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho